O dia 2 de novembro é um dia em que as pessoas, famílias, amigos vão aos cemitérios para acenderem velas, levarem flores para os seus entes queridos que estão sepultados no cemitério. E nesse momento, precisam de um abraço, precisam de uma palavra de incentivo, de conforto, de esperança. E o Clube dos Desbravadores de Juara fizeram isso. Estiveram presentes no cemitério Parque da Saudade de Juara, distribuindo abraços, livros e também dando um conforto e palavra de motivação. Nós conversamos com representantes dos desbravadores aqui do município de Juara, que falaram sobre essa missão importante e sobre esse projeto. Nós estamos aqui para passar a paz de Cristo, o amor, mostrar o amor ao próximo. E nesse momento difícil, trazer um certo conforto através do abraço, que faz muito bem. Então nós estamos aqui para fazer com que esse dia que é difícil e triste para muitas pessoas, seja um pouquinho mais alegre. E é um projeto que vem há quanto tempo já sendo desenvolvido? Há muito tempo, já há uns... Mais de cem anos aí, né? Mais de cem anos, porque o Clube dos Desbravadores já tem mais de cem anos, né? Então esse projeto há bastante tempo. E aqui em Juara vocês colocam esse projeto em prática? Sim. Nós buscamos sempre nessa data, 2 de novembro, né? Estarmos aqui cumprindo a nossa missão e ajudando as pessoas. O Clube dos Desbravadores Castelo Forte, aqui de Juara, é um prazer servir a comunidade. E é um prazer principalmente numa data que é especial, né? Porque a gente lembra daquelas pessoas que tiveram muito conosco e tivemos muito amor e ainda tem. Mas por algum motivo, alguma ocasião, está aqui nessa situação aqui no cemitério. Mas é um dia específico também que o Clube lembra da sociedade e traz acalento às pessoas. E principalmente, mostrando Jesus. Nós temos que ter ciência que a morte é só um sono. E a esperança nossa maior é a salvação em Cristo. Então, o nosso intuito é acalentar as pessoas, trazer realmente uma mensagem de paz. E nós hoje aqui no cemitério distribuímos mais de 300 copos de água, distribuímos livros também e bastante abraço. Que esse é o nosso objetivo aqui. Trazer conforto através do abraço. Com certeza. Distribuímos um monte de abraços, um monte de sorrisos. Apesar de ser uma data triste, né? Onde nós lembramos de várias pessoas, como o Rogério falou. Então, o nosso objetivo aqui é acalentar, acalmar o coração das pessoas. E trazer uma mensagem de paz. E esperança. E aí E aí E aí